A eleição, e aí a eleição entre aspas mesmo, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso será o novo presidente da corte, Edson Fachin vai ocupar a vice-presidência e a eleição no Supremo é simbólica. Os ministros escolhem o mais antigo integrante do tribunal, que está há mais tempo sem exercer a presidência e pelo mesmo critério, o segundo, mais antigo, passa a ser o vice-presidente. A Rosa Weber, atual presidente da corte, anunciou o resultado e Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes fizeram piada. Deboche. Vice-presidência, ministro Luiz Edson Fachin, com 10 votos, ministro Alexandre de Moraes, com 1 voto. Eleito o ministro Luiz Edson Fachin. A votação não foi no TSE. Vai colocar esse pessoal no inquérito. Presidente. Eleitos, então, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Edson Fachin. Costa, eu vendo essa cena, imediatamente eu me lembrei daquele ditado, o velho ditado, de que toda brincadeira tem um fundo de verdade. É mais ou menos isso. É, Lacombe, tem coisas que só por meio da piada, do sarcasmo, do humor, do deboche, a gente pode dizer. Eu segui a risca isso para quem viu minha live na sexta-feira. Do começo ao fim, eu lancei mão desse instrumento, porque às vezes é só assim que a gente aguenta o Brasil de hoje. Se colocar uma lona vira circo, mas no caso não tem muita graça porque o palhaço somos nós. Eles estão num clima descontraído, eles estão leves, porque até aumentaram o salário, além do vinho, da lagosta, dos aviões da FAB. Então eles não têm realmente motivo nenhum para estarem tensos, irritados, com raiva. Tudo que eles querem, eles fazem, não tem nenhum tipo de resistência. Agora, eu li algumas interpretações alternativas, quero só trazer aqui para reflexão. Porque todo mundo sabe, como você disse, que essas eleições são de fachada, já tem um resultado, já se sabe quem vai ser o presidente e tudo. E o ministro Alexandre de Moraes colocou o nome dele? Ou foi uma brincadeira? Eu digo isso pelo seguinte, se ele realmente colocou e não era para estar constando ali o nome dele, será que ele achou que por conta do tamanho que ele atingiu hoje, do poder, que ninguém ousa bater de frente, será que ele achou que iam quebrar o protocolo e ele ia ser colocado como vice? Será que a reação do Gilmar Mendes de deboche, vai botar no inquérito, foi uma reação de camaradas rindo entre si ou de alguém que tentou rir da cara do outro, que acha que já é Deus e vai descobrir que não é bem assim que a banda toca no Brasil? Então eu fiquei na dúvida, eu vi essa análise feita por alguns advogados, uma turma da área do direito, eu trago para reflexão. Mas agora temos um novo presidente, o Luiz Roberto Barroso, aquele do perdeu o Mané numa mola, aquele do eleição não se ganha, se toma, aquele do nós vencemos o Bolsonaro e aquele também que eu derrotei a PEC do retrocesso, aquela do voto impresso. Ah, esqueci de uma, poder judiciário hoje é um poder político. Então esse é o atual presidente do STF, está tudo em casa, está tudo muito republicano, muito tranquilo, como podemos ver, sem deboche, não podemos criticar muito. E o que ele diz em relação à gestão dele que ele pretende na frente? Que vai ter diálogo com todo mundo, do MST a CNI. Então eu acho engraçado quando eles falam assim, é que nem a reportagem da Folha de São Paulo na semana passada, no final da semana passada. A cartinha pela democracia foi tão plural que tinha de Armínio Fraga até sindicalistas. Bom, tinha tetistas e tucanos, uau! Então ele vai ter diálogo com o MST, e eu achei que com o MST tinha só que aplicar a lei, o movimento criminoso, e também vai colocar as pautas como droga, aborto, indiscussão. Então, de novo, Lacombe, a minha única dúvida no Brasil de hoje é por que ainda mantemos o Congresso aberto. Custa muito caro, o Congresso custa muito caro. Temos uma deputada como candidata, vem tentando ela e a ala decente dos congressistas fazer um trabalho bem feito, esbarram nesse sistema poderoso, destruíram uma CPI que é muito bem até, vamos falar disso, aliás, do próprio MST, que o Luiz Roberto Barroso quer manter diálogo. Então, a minha única dúvida no Brasil de hoje é essa, Lacombe. Talvez fosse mais barato e mais simples fechar logo o Congresso, dar férias permanentes para os congressistas e deixar o Barroso, com toda a sua humildade, continuar empurrando a história na direção que ele, como um grande iluminista, vislumbrou que é o que todo mundo deseja. Aqueles que não desejam são simplesmente ignorantes demais para apreender tamanha nobreza, tamanha missão que tem esse iluminado, ungido ministro do Supremo. Mas eles vão ter uma lição de que o caminho é esse, mesmo que eles não tenham votado em ninguém para isso. E sejam ignorantes demais para entender, um dia, quiçá, quando o Brasil for tão iluminado quanto o Venezuela, esse povo vai entender a maravilha que é ter um ministro como o Barroso à frente do STF. O Barroso quer dialogar com o MST, a gente lembra da Dilma querendo diálogo com a Al-Qaeda, então é naquele nível, rir para não chorar. E essa live do Constantino está disponível aqui no canal do programa 4x4, foi na última sexta-feira, foi sexta-feira ou quinta-feira, agora eu estou sexta-feira. Divertidíssima. Não sei como é que o Constantino conseguiu manter a linha dele satírica, sarcástica, porque eu teria me perdido no meio. Mas vale a pena, está disponível aqui no canal do programa 4x4. Oana, imagina um de nós fazendo uma piadinha dessas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Essa piada aí que fez o Alexandre de Moraes, imagina um de nós fazer a mesma piada, o que nos aconteceria? Olha, na Kombi fica uma pergunta, é que não foi no TSEU. O que ele quis dizer com isso? Primeiro, antes de mais nada, a gente precisa tocar no assunto Itália, quando falamos de Alexandre de Moraes, porque até hoje as imagens do bate-boca no aeroporto da Itália, que quase derrubou a República, essas imagens, como diria a Dilma, estão na nuvem, sei lá que nuvem, as imagens até agora, nós estamos à mercê de desenhos, desenhinhos do jornal O Globo, até agora essas imagens não apareceram, o assunto foi enterrado, por que o assunto foi enterrado, como foi esse bate-boca, quem ofendeu quem, imagens de celulares das pessoas que estavam ali, de outros passageiros, porque não temos absolutamente nada em relação a isso, o assunto de repente sumiu, né? Agora, esse é um ponto que o ministro precisava esclarecer, já que foi um assunto de debate nacional, inclusive sobre segurança nacional. O segundo ponto é o que ele quis dizer com é por que não foi no TSEU, por que? Se tivesse sido no TSEU, ele puxaria os votos para ele, ele anularia alguns votos, ele suspenderia a eleição, ele anteciparia a diaria, o que quer dizer isso? O que é que não foi no TSEU? E é outro ponto dessa cena grotesca, de absoluto deboche, desrespeito com o pagador de impostos do Brasil, porque nós que pagamos os salários, os blindados, as lagostas e os vinhos premiados, é que durante quatro anos nós ouvimos, inclusive por parte desses ministros, alguns até muito repetitivos, que o presidente Bolsonaro quebrava o decoro, que o presidente Bolsonaro não tinha postura presidencial, que o presidente Bolsonaro ri do povo, debocha, isso, aquilo, narrativas que eram implantadas todo santo dia na mídia, carcomida, durante quatro anos. E a outra pergunta, a terceira é, isso é postura de ministros do Supremo Tribunal Federal? Piadinha sobre eleição? É que não foi no TSEU? Isso é o decoro de ministros da mais alta corte de um país? De uma corte que deveria apenas salvaguardar a nossa Constituição? Isso é postura? Bom, a pergunta é retórica, porque a postura de perder o Mané também não é postura de um ministro, derrotamos o bolsonarismo, também não é postura de um ministro, né? Eu vou fechar meu comentário, Lacombe, com um trecho do artigo do nosso querido mestre Augusto Nunes, na última edição da revista Oeste agora, que eu acho que resume o que nós estamos sentindo em relação a essa cena que nós vimos. Mestre Augusto escreve num artigo que tem o título de Supremo Deboche. Moraes estava feliz desde o começo da manhã quando soube da prisão preventiva de Silvinei Vasques, ex-comandante da Polícia Rodoviária Federal, acusado de ter dificultado a movimentação de eleitores lulistas no dia da votação em segundo turno. A distribuição de mais um lote de tornozeleiras eletrônicas e castigos adicionais foi promovida pela Operação Constituição Cidadã. Era esse o objetivo, o adjetivo, era esse o adjetivo colado pelo deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte, ao conjunto de normas aprovado em 1987 e agora em frangalhos. A marcha da insensatez segue o seu curso. Já não há limites para o deboche perverso. Nem haverá salvação para os desprovidos de compaixão. Esse caso que você citou do aeroporto de Roma, ele serviu de cortina de fumaça para declaração desastrosa, absurda do Barroso naquele congresso da UNE, nós derrotamos o bolsonarismo. É o mesmo caso das joias, das joias do Bolsonaro, de que falaremos mais à frente. Deputada, como eu disse passando para a Ana, nós, a senhora, mesmo como deputada, mesmo protegida pela lei, nós não podemos questionar o sistema eleitoral, não podemos fazer piada sobre o sistema eleitoral, ai de nós, se fizermos. E também não dá para seguir na linha do Gilmar Mendes criticando esses inquéritos intermináveis com objetos vagos e que o STF é tudo, né? É a vítima, o acusador, é a defesa, é o juiz, é tudo. Então, a pergunta é sempre essa. Até quando teremos esses inquéritos ilegais e inconstitucionais intermináveis, deputada? Está difícil de aguentar isso. Bom, o que é muito claro é que esses inquéritos, eles servem como uma espada de Damoclus na nossa cabeça. A gente, toda vez que a gente sobe na tribuna e nós somos parlamentares, comunidade parlamentar, toda vez que a gente vai dar uma entrevista, quando a gente vai falar, não tem como não pensar nas consequências do que a gente vai falar. Porque a gente continua falando porque não tem jeito, não adianta ter um mandato se você tiver que ficar se escondendo. Mas a gente sabe que a gente corre risco o tempo inteiro, cada vez que a gente fala o que a gente pensa, o que o nosso eleitor pensa. A gente não fala só por a gente, a gente representa milhares, milhões de brasileiros. É uma responsabilidade muito grande. E, por exemplo, na questão agora desse despacho do ministro com relação a essa questão das joias e tudo mais, e do superintendente, o ex-superintendente, o diretor-geral da PRF, ele colocou, eles colocam a questão de formação de quadrilha e eles falam como sendo crimes você ter questionado o sistema eleitoral. Então, questionar passou a ser crime. E isso é um crime que avilta a própria democracia. Então, fica muito difícil porque, sinceramente, eu sou advogada, fui procuradora 24 anos, quando as pessoas me perguntam assim, nossa, e aí, o que vai acontecer? Eu falo assim, gente, eu não sei, porque o direito que eu estudei não existe mais. Isso que a gente está vivendo aqui é fruto de uma juristocracia que tomou conta do ordenamento jurídico, uma ditadura da toga, a lei não vale mais. A lei só é aplicada quando eles querem, para quem eles querem, e de forma como interpretação ainda absurda. Por exemplo, na questão aí do diretor da PRF, esses dias, conversando com um jornalista, ele me disse assim, é, mas a coisa ficou feia, porque parece que teve uma superintendente ou uma delegada da PRF que no celular dela tinha um mapa eleitoral de onde tinham eleitores do Lula, né? Então, assim, olha, lá tinha esse mapa. Falei, vem cá, gente, desde quando trabalhar com inteligência para a polícia, com informação, isso é crime. É o mínimo que a gente pode esperar que eles tenham mapas eleitorais e que eles sejam mais rigorosos naqueles lugares em que costuma haver o crime eleitoral de você transportar eleitor, de você pagar pelo voto. Vamos lembrar que eles tinham capturado 4 milhões na véspera, na antivéspera, em dinheiro para compra de voto. Então, minha gente, não é possível considerar que é um erro, um crime, a polícia ter mapa eleitoral para saber onde tem eleitor que costuma ser comprado. E vamos lembrar que eu não posso, por exemplo, mandar uma van, um ônibus, buscar eleitores meus para votar em mim. Eu não posso. Isso é crime passível de prisão. Então, quando a polícia, a rodoviária federal, faz blitz, se informa, onde é que pode estar havendo esse tipo de crime, que é um dos poucos crimes que dão cadeia no dia das eleições, que vocês sabem que ninguém pode ser preso no dia das eleições, a não ser por raríssimos casos como esse, como essa hipótese de transporte ilegal de eleitores, quando a polícia faz o seu papel, aí pronto. Isso é motivo agora de prisão. E detalhe, prisão por temor reverencial. Dez meses depois de uma prisão, baseada numa hipótese de que os seus colegas fiquem temerosos de falar alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus, isso é tão absurdo que a gente está vivendo, tão absurdo. E voltando aos inquéritos, vamos lembrar que o ministro Gilmar Mendes complementou a fala do ministro, de que não foi no TSE, ele complementou e falou, vai botar essa gente no inquérito? Então, gente, a gente ouvir isso, ver esse deboche para com todas essas pessoas que não têm foro privilegiado, que não deveriam estar sendo processadas, julgadas no Supremo, nada disso. E um ministro se dá ao direito de fazer um deboche desse é de doer, né? E a gente fica realmente cada vez mais estarrecido. E até quando? Eu não sei, eu posso te dizer o seguinte, eu e vários colegas continuamos lutando. Por mais que as pessoas digam, e aí, deputado, não vai acontecer nada, só fica na internet. Não, a gente não fica só na internet, a gente luta todos os dias. Estamos lutando contra a correnteza, contra a maré, com os nossos nomes nos inquéritos, com ações querendo caçar o nosso mandato no TSE, e a gente continua lutando e usando das redes, que são fundamentais para a gente estar em contato com o povo brasileiro. E a gente tem que lembrar que nesse segundo turno o STF, o TSE, deu uma ordem para que houvesse transporte gratuito. Era uma decisão, se não me engano, dos prefeitos e dos governadores oferecer esse transporte gratuito, mas essa ordem veio, essa autorização veio, mas o transporte particular de eleitores, ele sempre foi crime eleitoral, mas continua sendo, era também no segundo turno das eleições. Constantino falou muito disso no Sem Filtro, nas lives dele também. Houve uma apreensão de 4 milhões de reais nessas grits feitas lá na região Nordeste, 4 milhões de reais em dinheiro vivo. O que seria feito desse dinheiro num dia de eleição, de segundo turno, consta. Eu me lembro o que você falou, pelo menos não sei. E o mais bizarro de tudo é que nós temos o vídeo, nós temos a declaração, a confissão do ministro Alexandre, então presidente do TSE, da lisura do processo de que, abre aspas, ninguém voltou para a origem, ninguém deixou de votar. Aí quase 10 meses depois, uma prisão preventiva para alguém que está sem cargo público por temor reverencial. É um negócio, de novo, quem é que está escrevendo esse sketch do Brasil de hoje? É o Greg? Porque o negócio é tão pueril, é um negócio tão pesado de engolir, que eu acho que é deboche, eu acho que é feito mesmo para debochar. Eu prendo porque eu quero. É um aviso, não tentem combater o voto de cabresto no Brasil. Olha o que acontece. A gente está nesse nível, porque o próprio ministro Alexandre disse, ninguém deixou de votar. 10 meses depois, quase, ele vai lá e prende o cara à prisão preventiva, num crime que ele diz que não aconteceu, que o cara não tem cargo nenhum, inventa lá um temor reverencial. E outra coisa, esse é um ministro que anda soltando em doses homeopáticas, segundo a narrativa da imprensa e do sistema mesmo, terroristas. Aí eu quero trazer aqui o tweet do Rui Pimenta, do PCO, Partido da Causa Operária, porque hoje em dia a turma do PCO consegue enxergar melhor o que acontece no Brasil, do que muito tucano, pseudo-liberal. Ele diz assim, vem cá, estão soltando alguns terroristas? Então, das duas, uma, ou quando prenderam, não tinham, embasamento algum, era uma coisa arbitrária, o que parece a hipótese mais plausível, ou dois, são tão inconsequentes assim que estão soltando na sociedade vários terroristas perigosos, que quase deram um golpe de Estado no Brasil, não tem preocupação com a segurança pública. Então, Lacombe, só levando para o deboche, eles estão já no escárnio faz tempo, eles não têm mais pudor, a turma perdeu o pudor. Quando você perde a necessidade das aparências, é porque a coisa avançou de tal forma que é assustador, né? E olha o que está acontecendo com a vizinhança, Equador, Venezuela, então o alerta é esse.